Olá pessoal, boa noite mais uma vez, sou o Meem Marcos Produções, então, voltei pessoal, agora deu certo, agora vai andar pessoal, o que que acontece, as edições já tá tudo certo, já tá tudo programado, pessoal, agora vai andar, porque o que que acontece pessoal, consegui um editor, consegui, o camarada que é fera, que conhece, um amigo meu, o que acontece, já me indicou umas coisas legais, agora vai sair umas edições bacanas, umas coisas legais pessoal, porque o que que acontece, a gente procura fazer sempre o melhor, levar o melhor, entretenimento, várias coisas legais pessoal, agora o que que acontece pessoal, aquele rolê que a gente ia dar, tá de pé ainda, vai acontecer, uma coisa que vai beneficiar, pessoal, toda hora eu tenho que parar, porque eu moro na beira da rua, não tem como, é carro pra lá e pra cá, é barulheira, você pode ver que eu tô aqui em casa, procurando um lugar pra gravar bem de cedo, porque lá embaixo na oficina é um barulhão violento, então eu tô sempre procurando um canto pra me gravar, pessoal, o que que acontece, aquele rolê que a gente ia dar, tá de pé, o que que acontece, a gente, eu tô tentando postar no YouTube, a internet tá lenta, não tá dando pra divulgar legal, não tá dando pra fazer, porque a gente consegue de um lado, a vacaia do outro, a gente consegue de um lado, a vacaia do outro, mas nisso aí, a gente vai andando, vai dar certo, umas produções, os rolês, não parei de dar pros rolês, porque o que que acontece, eu posto no Facebook, posto no Instagram, então tá muito complicado, o que que acontece, porque a gente consegue uma coisa legal, e a outra falta, entendeu, então a internet tá muito lenta, agora eu me tentei postar um vídeo e não conseguir, mas nisso aí a gente vai lutando, a gente vai correndo atrás, e uma hora vai dar cedo, como já deu pro um lado, as outras, uma hora vai tudo se encaixar certinho, e a gente vai chegar no nosso objetivo, então esse aí, curte, deixa seu like, se inscreve aí embaixo aí, beleza, pessoal, toca o sininho, beleza, então, tamo junto, mais produções, valeu, preto e branco, tem hora que vem preto e branco, pra realidade aparecer mesmo, isso aí, então, beleza, fui, brigadão. Então, tamo junto, vamos seguindo, vamos que vamos, tamo junto, não desiste, segue o rumo, seja o objetivo, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá.